Música 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 Vira, vira, vira. Vlh, ava. Tão dentro do pescoço que eram. Vai passando, vai passando. Vamos pro pescoço. Atra, atra. Atra, atra. O Dros já tavam continuando. Braço, braço, braço Estou passando, olha Passou! Segura Segura! Está fora da conta! Ataca! Vai, vai! Cala isso mesmo! Pescoço bem Ataca ali com pescoço Ataca com pescoço, olha Do lado, galera Pescoço bem Um abraço aqui! Vamos dovo, vamos dovo! Obrigado! É tudo, é tudo! 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 Não para, não para! Não para! Não para! Vai acontecer! Vai acontecer! Vai, vai, vai! Não para! Não vai pegar! Não vai pegar! Continua! 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 Se a gente vai... Se a gente vai... Continua! Não sobra esse lado! Não sobra! Não sobra! Não sobra! Não sobra! Pega os olhos, o pescoço, o braço, o braço, o braço, o braço, o braço, o braço, o braço. Segura meu gol, segura meu gol, segura meu gol. 10 segundos, não, volta. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, volta. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, volta. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, volta. 1, 2, 3, 2, 1, volta.